E lá vamos nós para mais um inverno. Tudo bem com vocês? Agora nessa época está mudando o tempo, as gripes vêm, os espirros, as secreções nasais e as tosses também. Nunca se falou tanto desses quadros respiratórios como agora na pandemia, né? E existem alguns vírus e umas bactérias que estão aí no ambiente que podem causar a gripe dos cães. Você sabia que os cães têm gripe e que existe vacina para protegê-los contra isso? Hoje já existe três tipos de vacina no mercado para proteção contra a gripe dos cães. Várias formas de protegê-lo. Tem uma vacina que é injetável, tem outra que é só o líquidozinho na narina e tem uma última agora há pouco tempo em lançamento que é uma vacina por viural, como se fosse o Zé Gotinha. Vamos proteger esse bichinho? Vamos evitar que ele tenha essa tosse chata, essa gripe e todas essas complicações decorrentes dessa doença? Não deixe de vacinar, procure a Bishmania. Mesmo na pandemia nós estamos atendendo o serviço essencial para o seu pet. Um abraço!